Rapaziada, vou começar esse vlog de trás pra frente hoje, né? Agora já é no final do jogo aqui, já tô puto, né, com esse jogo. E aí eu queria deixar a pergunta pra vocês, pra vocês responderem nos comentários. O que que acontece com o Vitória no intervalo, que já é o, sei lá, o quinto jogo, que o Vitória joga bem no primeiro tempo, cria jogada, tem a oportunidade de matar o jogo ali, aí vai pro intervalo, quando volta, o outro time parece que cresce, que se engrandece, que era pra acontecer o contrário, né, o Vitória em casa, vestiário, né, motivação, era pro time voltar, porra, vamos vencer. E aí, o Vitória, mais uma vez, né, deixa escapar aí os três pontos dentro de casa. A situação tá complicada aí, mas respondam aí nos comentários, quero ver todo mundo respondendo. O que que vocês acham, se é preparo físico, né, que no segundo tempo o time cansa, se é questão de treinador, porque aconteceu isso já com o Rodrigo Chagas, aconteceu com o Ramon, e agora com o Wagner Lopes também, a mesma coisa. Então deixa aí, porque sinceramente, eu não sei o que acontece com o Vitória. Então agora, né, vamos pra esse vlog aí. Salve, rapaziada, tamo começando mais um vlog aqui, mais uma vez, solitário, nesse sofá. Né, meu parceiro Paulo tá devendo de vir assistir comigo. Meu parceiro Ramon, que também tá assistindo esse vídeo, tá devendo aí, convidei outra vez, deu um miguezinho, mas tá convidado na próxima. Tamo aí, viu, porque assistir sozinho, meus amigos, é complicado. Mas, com fé em Deus, o público vai voltar aí ao estádio, logo menos, falta pouco, nunca faltou tão pouco, e aí a gente vai tá de volta com os vlogzão no barradão. Então já deixa o seu like, comenta aí, e tamo junto. Jogo importantíssimo pro Vitória hoje. Vitória tá ali quase saindo da zona de rebaixamento. Tamo quase saindo ali com 23, e o Vila Nova também com 23. O Vila Nova não jogou nessa rodada ainda, mas o Brasil de Pelotas já jogou, o Confiança também empataram. Ótimo resultado aqui, ó, tem empatado pra gente. O Londrina também não jogou ainda, então, jogo importantíssimo pro Vitória sair da zona de rebaixamento. O Vitória se empatar, pode sair, mas não é jogo pra empatar, meu amigo. Isso aqui é jogo pra ganhar. Então, vamos nessa. Meu palpite, mais uma vez, 2x1 Vitória. Mas, pra ser bem sincero pra você, do fundo do meu coração, esse jogo aí tá com cara de empate, viu? Mas, vamos nessa. Um minuto de silêncio, mas como eu não tô no estádio, né, tô em casa, né, não precisa respeitar. Vamos passar aqui a escalação. Lucas Arcanjo, Ivan, Matheus Moraes, Wallace, Pablo Cílias, Roberto, David, Fernando Neto, Samuel, Bruninho e Marcinho. Graças a Deus, o tal do Wesley saiu, né, foi pro banco. Tá lá no banco hoje? Nem no banco ele tá hoje. Ah, porque ele tá... lesionou, né? Poxa, tava no Rio Vermelho comendo água e apareceu lesionado, olha só. Que maravilha. Mas, vamos nessa. Apito árbitro. Quer dizer, ainda não. Calma. Bora, Vitória. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Hoje vamos sair da zona de abaixamento com fé em Deus, mano. Com fé em Deus. Fé em Deus. E vou mandar um salve especial aqui, meu amigo. Tem tempo que eu não mando salve aqui, mas vou mandar um abraço especial pro seguidor aí. João Vitor Curirim, né? Conhecido como Curirim, que faz escolinha lá com o meu parceiro João Muritiba. Pediu pra mandar um salve, ele acompanha lá. Qualquer dia eu vou colar nessa escolinha mesmo pra ver se você joga certo, viu? Então, tamo junto, meu parceiro. Um abraço. Muita gente me mandou mensagem perguntando sobre o jogo contra o Operário, né? Infelizmente, o jogo contra o Operário foi sábado, 11 horas. Eu cheguei tarde, na sexta-feira. Não acordei, meus amigos. Acordei já era quase meio dia e pouco. E aí o jogo já tava no finzinho. Eu só olhei o resultado. Graças a Deus o Vitória ganhou. Talvez por eu não ter assistido, o Vitória tenha ganho, né? Vamos ver se hoje não acontece isso. Tomara que o Vitória ganhe. Mesmo eu assistindo, apesar do histórico aí ser de quando a gente faz vlog, dá ruim. Mas fazer o quê, né? Bora, bora, bora. Bora, bateu, bateu. Porra, demorou, Marcinho. Porra, aí é falado da cerveja aqui, que eu fui pegar a cerveja que tava faltando. Marcinho me perde essa oportunidade aí. Ó a palavra, gente. Ó, que bola de Samuel. Porra, aí era, porra, domina. Não, não. Esse domínio aí, bicho. Aí, ó, essa bola que ele botou, dominou errado. Dominou errado. Precisa aprender com esse vídeo, ó. Domínio, ó. Calma, bora, bora, David. Bateu, bateu. Que fai. Caralho, véi. Eu não botava fé nessa bola, não, pivete. Eu falei, ah, essa aí vai lá na arquibancada, e ó. Ah, o bom e bateu. Pariu. Porra, depois dessas duas oportunidades, até inaugurar aqui, né? Essa brama de hoje. Um brinde, meus amigos. Ao vitória. Ao afastamento de Paulo Carneiro. E que não volte mais. Tamo junto. Boa inversão de bola, Bruninho. Boa inversão de bola. Cai pra dentro, Marcinho. Cai pra dentro, Marcinho. Cai pra dentro. Isso. E, pô, bateu. É gol, é gol, é gol. A Reguim balançou. Alegria, alegria. Esse vídeo se vibrou. Vai, puta. Laço de Marcinho. Joga. Acabei de mandar um áudio gastando pros caras aqui, ó. Olha o que eu mandei pros caras. Se Marcinho é jogador, eu sou astronauta. Tô gastando só pra tumultuar. O cara joga certo. Golaço. Que passe de Samuel, viu, Pivete? Na moral. De Bruninho também. Boa inversão de bola. Vai pra dentro, Pivete. Isso aí, ó. Limpou, limpou. Limpou. É isso que tem que fazer. Chapadinha de Ramon pra quem assistiu o desafio do travessão aí. Chapadinha de Ramon, ó. Porra. Podem me chamar de corneteiro, mas eu não gosto quando o Vitória faz gol cedo, não. Mas é melhor fazer gol cedo do que não fazer, né? E mais uma falta aí pro Vitória. Eu tô gostando do comportamento do Vitória. Não só pelo gol, mas desde o início do jogo. Pressionando. Apertando a marcação lá em cima. Pressionando o remo. Que é isso que tem que fazer, bicho. No barradão. Cai pra dentro, meu irmão. Pressiona os caras. Que os caras treme. Boa roubada de Fernando Neto. Boa roubada. Cai pra dentro, Marcinho. Vai. Calma. Isso. Cruzou. Calma, Marcinho. Calma, caralho. Passou lá. Boa. Calma, Roberto. Calma. Se passa, tia David, ali. Ó, pra chutar pra fora. O torcedor do Vitória não tem um minuto de alegria, viu, velho? O cara se encaixando no time aí. O cara fez o gol. Tá voando na partida. Aí ele sente. Mas com fé em Deus não vai ser nada, não. Como diz o áudio de PC. Vou colocar aí, ó. Vamos aguardar. Eu tô gostando do Vitória, bicho. Trocando o passe. Foi o que eu falei no último vlog aí. E no último jogo eu não assisti, né, contra o Operário. Mas a galera falou que o Vitória jogou mais ou menos, apesar do resultado. Mas no último vlog eu falei que eu tô gostando do Vitória. Trocando passe. Já uma outra postura. Espero que continue assim. Dá pra ampliar aí. Ainda no primeiro tempo. Né? Vitória tá chegando. O Remo nos últimos cinco minutos aí deu uma beliscadinha ali. Uma sondada na área do Vitória. Mas dá pra gente ampliar aí, viu? Escanteio, Vitória. Bora. Sobe. 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 Que pariu, goleiro fila da puta, rapaz. Caralho, maluco. Defesaça, viu, bicho? Defesaça. Ó pra lá, ó. Vai chegar mais perto aqui, ó. Quem foi? Matheus Moraes de novo. Rapaz, a transição do Vitória tá bem mais rápida, velho. Tá muito mais rápida. O Remo perdeu a bola agora aí na área do Vitória. Questão de segundos ali. Três, quatro toques. O Vitória já tava finalizando. Que é o que a gente fala há muito tempo já. Na transição do Vitória é lenta. O time pega a bola, vai subindo. O adversário recompõe. E aí, ó. Vamos ver agora, ó. Ó, já tá lá na frente. Passou o meio de campo. É porque agora tá mais movimentado aí também. Mas tá muito mais rápida a transição do Vitória. Ó, ó, ó. Ai, pai, para. Ó, ó. Nominou. Lençolzinho. Virou a cara, já foi. Esquece. Depois do gol, o Vitória teve algumas oportunidades, mas o jogo deu uma esfriada. Até fiquei um pouco no celular ali, olhando o Instagram. Mas uma boa inversão de bola agora. O Vitória tá com essas inversões agora, né? Vem meio de campo ali. Marcinho, Bruninho. Só invertendo um pro outro. Subiu, subiu, subiu. No meio. Puta que pariu, David. Esse é o David que a gente conhece. Olha lá, ó. Boa escorada aqui de Samu Gol. Fim de primeiro tempo, rapaziada. Como eu falei aí já ao longo do vlog, né? Eu gostei do comportamento do Vitória. Pressionando lá na frente. Marcando lá na frente. Saída de bola rápida. Que é uma coisa que a gente falava muito aí, né? Que o Vitória era lento nessa transição. E gostei muito do comportamento do Vitória. Espero que voltando aí pro segundo tempo. Continue nessa pegada. É um jogo que dá pra ampliar, né? O Vitória empatar esse jogo. Deus me livre, guarde. Seria o maior crime do mundo, né? Porque pelo que o Vitória tá criando. Poderia já ter ampliado já no primeiro tempo aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Vamos voltar pra esse segundo tempo aí com tudo. E com fé em Deus. Com fé em Deus. Sai da zona de rebaixamento hoje. Segundo tempo já rolando aí, rapaziada. Fui ali embaixo e comprou um salgado ali. Acabou que eu perdi aí. Quatro minutos de bom passe. Se passa. Perdi quatro minutos de jogo aí. Mas é bom quatro minutos a menos se estressando. Aí, ó. O que que meu parceiro Ramon tá perdendo? Geladinha aqui, ó, rapaz. Ave Maria. Ficou com um negócio de conversinha. De perder, de pararar, de não sei o quê. Aí, ó. Geladinha. Tamo junto. Que graça, velho. Comprei o negócio achando que era de carne. Não parece que era de carne, essa porra? Ô, o raná que eu comi era de atum, velho. Que desgraça, velho. Mas é bom também. Prefiro comer sardinha, né? Mas atum também tá valendo. Perdi quatro minutos aí do jogo. Mas pelo que eu tô assistindo até agora, o Remo tá em cima. Ó o quero-quero ali, ó. Já fez mais que o Wesley aí. Tô vendo o Remo pressionando um pouquinho mais a Vitória. Chegando um pouquinho mais. Gostando do jogo. Eu não gosto quando o Vitória volta pro segundo tempo assim, velho. Já tiveram outros jogos aí que o Vitória jogou bem no primeiro tempo. O adversário... Já tiveram uns quatro jogos, a gente comentou isso aqui. O adversário não fez lá tudo isso. Chega no segundo tempo. O adversário volta pressionando. E acha o gol. Deus queira que não seja aí o caso desse jogo aí. Vitória, com fé em Deus, vai ampliar aí pra gente sair da zona de rebaixamento. Nem vi como é que ficou a colocação. Deixa eu olhar aqui. Mas voltando à classificação aqui. Vitória sai da zona. Passa o Cruzeiro. Passou uma galera aqui que não jogou ainda. Tá lá em décimo quarto. Há um pontinho do Remo. Olha só que beleza. Vamos ampliar aí. Vem agora sim, velho. Esse técnico sabe o que faz, pô. Vem aí, Ronan e Soares. Boa alteração. Gostei. Graça. Porra. Rapaz, é certo, bicho. É certo. A galera acha que é porque eu sou pessimista. A galera acha que é porque eu sou não sei o quê. Mas é... Porra, velho. Vários jogos aí que o Vitória joga bem no primeiro tempo. Tem a oportunidade de já ampliar no primeiro tempo. Matar o jogo. Tá impedido aí, não tá não? Ou tá atrás da linha da bola? Aí, fudeu. Tomara que o Vá... Tomara que o Vá anule. Pelo menos uma vez na vida o Vá fazer alguma coisa boa pelo Vitória. Mas, porra, velho. Eu acho que já é o quinto jogo que eu comento isso. Pra vocês que acompanham aí. Vocês estão ligados, velho. O Vitória joga o primeiro tempo bem. Vai pro vestiário. Volta o segundo. Aí o aniversário pressionando. Aniversário pressionando. Você tá falando, ó... No fundo, você tá falando, ó... Vitória vai tomar o gol. É isso aí, velho. Lance em revisão. Lance em revisão. Vamos ver se o Vá, pelo menos... Eu acho que tava na linha da bola. Pela imagem aqui. Mas tem um negócio lá, né? Da linha tridimensional, do não sei o que, caralho, A4. Ai... Afirmado essa desgraça. Vai, Marcinho. Vai. É pênalti. É pênalti. Se não der puta. Se não der puta. Ai, porra. Não foi o quê, rapaz? Não foi o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha pra lá. O cara furou. Quem foi esse aí? Sou fã desse sacaninha aqui, viu? Ah, Silvano lá é puta. Ele deu uma valorizada, deu uma deixada ali. Mas ainda assim, eu acho que o goleiro... Vamos ver por esse ângulo aí, ó. Por essa imagem, a gente percebe... É, rapaz. Duvidoso, duvidoso. Puta que pariu. Chamou a desgraça do Vá. Esse Vá só nasceu pra fuder o Vitória, bicho. Só nasceu pra fuder o Vitória. Foi lá contra o Ceará, que deu aquele gol da desgraça do Vinícius. Aí foi outro jogo aí na Série B, que anulou o gol do Vitória. Anulou não, deu um gol lá, que eu não lembro mais. Não anulou esse último aí. Que pariu. Esse Vá só nasceu pra fuder a gente, viu, velho. Na moral, é pelo replay. Ele não vai dar, não. Ele não vai dar. Ó, no finalzinho, pega o... Pega o... O joelho dele pega no pé de Marcinho. No finalzinho aqui, ó. Puta que pariu, velho. Na moral, não sei o quê. Eu não sei não, bicho. Eu não sei não. Vai tomar no cu, velho, velho. Ainda vai ser expulso, bicho. Vai se fuder, meu. Não, não dá, não, pai. Rapaz, não dá, não, velho. Vai tomar no cu, pê, velho. Na moral. Desculpa as crianças aí que estão assistindo. Né? Desculpa aí, João Vitor Curirinha, se estiver assistindo aí também. Mas não dá, não, pê, velho. Não dá, não. Anula o pênalti, ainda vai dar cartão amarelo e o cara vai ser expulso. A gente não tem um minuto de par, meu Deus. Ele vai anular, mas não vai dar cartão amarelo porque houve o... Houve realmente o toque depois. Houve o contato, mas ele não vai dar amarelo. Tô olhando esse segundo tempo, criou quase nada, velho. Caralho. Fiquei sem reação aqui, sem palavras, né? Porque golzinho do Remo aí no final, tava impedido não, velho. Ópa aí, que desgraça, velho. O VAR vai validar essa porra, velho. Tá que pariu, meu irmão. Que azar o Vitória é, bicho. A desgraça do VAR vai validar a porra do gol. Puta que pariu. Graça, viu, velho. Que desgraça. Azar do caralho. Azar não, na incompetência dessa porra. Eu falo, velho, culpando o VAR e tal, mas essa é gastação. É uma desgraça do Vitória que não... Tá que pariu, velho, que azar desgraçado, velho. Eu sei nem mais o que falar, velho. Só xingar, só sei xingar, só isso. Não tem nem mais o que falar. Pariu, acabou com o meu final de semana, velho. Soares entrou mal. Ronan entrou mal. Eu elogiei ele aí, a galera vai conectar. Ah, você elogiou na hora que ele botou Ronan e Soares. Fizeram desgraça nenhuma, rapaz. Pegou. Puta que pariu, bicho. Que goleiro fila da puta. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Que jogada de Roberto, viu? Lançou. Rapaz, esse goleiro é uma fila de um... Ó, é... Eu não tava nem botando fé nesse chute aí, Pivete, ó. No meio da rua, o jogador de Léo Santiago aí, ó. Rapaz, rapaz. Porra, velho. É um crime o Vitória perder esse jogo aí. Um crime. Fim de jogo, fim de jogo. A moral, que banho de água fria esse jogo aí, velho. Que banho de água fria, Pivete. Na moral mesmo, velho. Tô triste aqui, velho. Caralho. Rapaz, bicho. O Kaique conseguiu ser expulso no banco. Voltou pro Vitória. Nem jogou ainda. Já foi expulso. Grande Kaique. Mas, porra, velho. Eu não sei nem o que fala desse jogo. Na moral mesmo, velho. Vitória jogou bem no primeiro tempo. Jogou certo aí no primeiro tempo. Eu poderia ter ampliado, já matado aí, né? Já na primeira etapa. E o que eu falei milhões de vezes. Eu vou encher o saco mais uma vez. Vitória volta pro segundo tempo. O time gosta do jogo. Dá espaço pro outro time. E toma o gol, né? E tomou aquele gol lá da virada. Uma falha bizarra de Van. O cara passando nas costas dele. E aí, nossa situação se complica. Poderia ter saído da zona mesmo empatando, né? Dependendo do resultado do Vila Nova aí. E amanhã, sacar o Vila Nova com todas as forças. Pra não aumentar a distância, né? Então, tá complicada a situação aí. Tá complicada. E é isso aí, rapaziada. Mais um vlog. Vocês gostam aí quando eu gravo vlog. Eu não curto muito gravar em casa. Mas, né? A gente vai gravando aí. Então, deixa seu like pra fortalecer. E até o próximo. Não sei se quanto brusco eu vou gravar. Sexta-feira, 4 horas. Se não me engano, 4 horas da tarde. Então, é isso. É isso. Tá complicado. Mas vamos que vamos. Tchau, tchau.